Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e trago pra vocês hoje uma gameplay deste jogo aí que vocês estão vendo na tela, Super Mario Maker. Bom, na verdade esse foi um desafio que meu amigo Gabriel fez pra mim, é o seguinte, ele criou uma fase aqui no jogo, aí ele me mandou o save do jogo e eu vou carregar ele pra me tentar passar a fase que ele criou, tá? Vamos ver como é que faz aqui, tem que clicar naquele robozinho, carregar aqui, eu estou usando o emulador, o Semu, pra Will. Bom, aparentemente ele é bem tranquilo, tá rodando sem problema nenhum, então vamos lá. Aqui é a fase que ele fez, dá pra gente ver ela inteira, mas eu não vou ver, eu vou começar certinho aqui sem ver. Beleza, é uma fase inspirada no Super Mario World. Já peguei o cogumelozinho aqui. Não dá pra entrar, ai, não dava pra entrar no túnel ali, mas já fiquei pequeno de novo. Vou matar os bichinhos aqui, nossa. Bom, não sei se é uma parte só essa fase, são várias partes. Belezinha aqui, uma moeda. Vai vir uns negocinhos ali, pulei. SOS. Opa, hoje não, fi. Agora a gente vai pegar o Yoshi aqui, opa. Sai dentro que explode. Beleza. Entrar aqui, ai, como é que entra aqui? Ai. Opa, dei umas pimbadinhas no Yoshi aqui, opa, opa. Chumba, chumba, chumba. Empurrei ele e peguei aqui. Beleza, vamos continuar então. Ó, embaixadinha aqui, zika. Opa, uma vida ali, aqui. Acho que não serve pra nada, porque se morrer é só voltar. Ai. Ai, não acredito, meu Deus. Como é que eu vou pular pra lá agora? Fudeu, velho. Era pra mim deixar o Yoshi pra trás. Agora ferrou. Como é que eu vou passar ali? Que saco, viu? Vou tentar pegar impulso aqui, mas não sei não. Ai. Não. Vamos tentar. É, não foi. Vamos voltar então pro começo da fase e tentar de novo, né? Nossa, já tava no meio dela. Deve ser curtinha, então. Vou pegar o cogumelo aqui de novo, belezinha. Vou tapar do foguinho aqui, tranquilo. Não dá pra quebrar o bloco. Eu nem vou ficar tentando pegar moeda nem nada, não. Ué, cadê meu cogumelo bônus, velho? Ai, olha lá, ó. Relém no fogo já era pra ter descido o cogumelo bônus. Sem vergonha, Gabriel. Não. Não acredito nisso, velho. Como é que eu vou morrer ali? Nossa, quase que eu já nasci morrendo de novo. Velho, sério isso. Isso se chama pressa, velho. Quando você tá tentando passar um negócio e... E morre. E fica morrendo, você fica meio estressado. Você quer passar rápido, você só se ferra. Tem que ir com calma, velho. Vamos lá acalmar então, esperar o negócio vir certinho. Boa. Deixar a bombinha aqui, tranquilo. Já era. Vou matar essas aqui. Opa. Que bug. Notiu, beleza. Vou entrar pequena aqui, abaixada aqui, ó. Beleza. Passar rapidão aqui. Não tem nada de interessante aqui. Tem uma vida e uma bomba, né? Uma vidinha. Uma bomba, como eu tinha falado. Agora tem que deixar o Yoshi pra trás aqui, ó. Fazer o quê? Aff. Por que Aff, velho? Tem até a reticência isso ali. Nossa, velho. Aquele bicho do martelo é um pé no saco, velho. Eu tô vendo que eu vou morrer umas 60 vezes com essa porra aí. Certeza. Eu prevendo que eu vou morrer. Ah lá. Falei? Tchau. 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 Bom, galera. Se vocês estão vendo essa parte aqui, é porque provavelmente eu não vou morrer mais. Spoiler, todas as vezes que eu morri anteriormente ali, eu falei a mesma coisa. Então, vamos ver se dessa vez eu falei a verdade, né? Cansei de morrer já, não aguento mais morrer. Gain mais uma vida ali agora, sem fazer nada. Não serve pra nada essas vidinhas. Já decorei toda essa parte do jogo. O tanto que eu joguei nela. Vou jogar logo aqui em cima, pra ficar mais fácil, ó. E não foi... Ai! O mais fácil é o caramba. Bem que podia ter um cogumelo ali, né? No lugar da vida. Nem vou pegar as vidas mais ali. Opa! Quase que eu morri de novo, velho. Ia ser trigésima vez já. Opa! O bichinho desceu ali. Agora é por isso que eu ficava morrendo, velho. Não conseguia matar aquela bosta ali. É, agora foi. Agora é GG. Descer na hora certa aqui. Vou pegar esse casco fora. Opa! Vamos passar rapidão, beleza. Tranquilo. Pegar o foguinho aqui. Aí! Agora acho que vai, hein, galera. Matar esses bichinhos aqui. Tá uns 500 mil ali. É só ficar pulando e jogando foguinho. No lugar certo ali. Achar o ponto certo. Porque o foguinho sobe lá. Easy. Beleza. Matar os bichinhos aqui com o foguinho. Ah, com o foguinho que o Mario fica... Ai! Fica muito overpower, velho. Mas eu já perdi o foguinho. Matar esse bicho de novo aqui. Morre. Boa! Vou pegar o cogumelozinho aqui. Vou pegar esse jump também e entrar aqui no... Na portinha. É, agora é só não me trola mais não. Esperar passar o negócio. Correr. Ai! Ai, não! Me enrosca! Ah, viado! Die! O cara quer que eu morra, velho. Opa, mais um cogumelo aqui. Beleza. E aquele negócio embaixo pulando? Ai! Ai, acho que não vou conseguir passar a fase com aquele negocinho na mão, não. Dá nada, não. Estamos acabando mesmo. Olha o Yoshizinho aqui de novo. Pt, velho. Olha a estrelinha ali no meio. Hahaha. Ai, passar essa parte correndo aqui. Essas plantas carnívoras. E aí, Gabriel, é o seguinte. GG. Faz outra aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se possível, comentem, avaliem, dêem sugestões. Se quiserem fazer fases pra mim também. Estamos aí, aceitando o desafio. Muito obrigado, galera. Valeu, então. Falou!